Francisco recordou no evangelho deste domingo que ouvimos o início do assim chamado discurso de despedida de Jesus. São palavras que ele dirigiu aos discípulos no final da última ceia, pouco antes de enfrentar a paixão. Num momento tão dramático, Jesus começou dizendo, Não fique perturbado o coração de vocês. Ele diz a nós também nos dramas da vida. Mas como fazer para que o coração não se perturbe? O Senhor indica dois remédios para a perturbação. O primeiro é, tenham fé em mim. Ele sabe que na vida a ansiedade pior, a perturbação, nasce da sensação de não ser capaz, do sentir-se sozinho e sem pontos de referência diante do que acontece. Essa angústia em que a dificuldade acrescenta dificuldade não pode ser superada sozinha. Precisamos da ajuda de Jesus. É por isso que Jesus nos pede para ter fé nele, ou seja, não nos apoiar em nós mesmos, mas nele, porque a libertação da perturbação passa através da confiança. Depois o Papa Francisco afirmou que é um segundo remédio para a perturbação, que Jesus expressa com essas palavras. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Eis o que Jesus fez por nós. Nos reservou um lugar no céu. Tomou sobre si a nossa humanidade para levá-la além da morte, para um novo lugar no céu, para que onde Ele está estejamos também em nós. É a certeza que nos consola. Há um lugar reservado para cada um. Não vivemos sem meta e sem destino. Somos esperados. Somos preciosos. Deus é apaixonado pela beleza de seus filhos. E para nós, Ele preparou o lugar mais digno e bonito, o paraíso. Francisco concluiu afirmando que nos fará bem perguntar a Jesus que é o caminho, as indicações para o céu. Que Nossa Senhora, Rainha do Céu, nos ajude a seguir Jesus, que abriu o paraíso para nós. Aperto o paraíso.